Ó, eu fiquei sabendo que teve gente, que é irmã de gente famosa. É só por causa disso. Vai, como assim, gente? Eu vou explicar. É porque parece que o povo fragou a irmã do Cristiano Ronaldo jogando bola, que eu não sei que tipo de bola que ela estava jogando, lá com a menina que ganhou o Big Brother, a tal de Amanda. Eu não vejo, eu não... Elas são amigas, a irmã do Cristiano Ronaldo, a Kátia Aveiro, ela veio pro Brasil porque ela casou com um gaúcho, mora aqui no país há seis anos e fez amizade com a Amanda Meireles, que ela ganhou, né, campeã do BBB 23. Não tem a mínima ideia. Não sei nem quem é também. É a médica, não é? A Amanda? Sei não. Eu também não. Eu sei que essa moça é cantora. Ah, é também? É, ela canta. Nunca ouvi falar. Nunca, não sei nem quem você quer cantora. Mas ela ficou famosa porque ela é amiga do CR7. Entendi. Cristiano Ronaldo. Mas quem canta é a irmã do Cristiano Ronaldo. É, irmão Ronaldo. Também nunca ouvi falar. Não sei quem canta, porque ela canta. Muito bem, muito famosa essa. Não sei onde não, mas... Ela tem que ser quantos mil seguidores, é uma pessoa que é bem... Eu também. Se juntar o Serasa e o SPC, eu tô um monte de seguidor. Tá tudo na minha cola. Tá tudo na minha cola.